Em meio ao sofrimento, Jó reflete nos dias em que era uma bênção a todos aqueles com os quais convivia. Ele lembra com saudade como dedicava palavras de conforto aos necessitados e como oferecia auxílio aos carentes. Fosse um conhecido ou um estranho, ninguém ficava sem a ajuda deste homem de Deus. Ele se lembra de como sentiu a presença do Senhor com ele e se sentiu abençoado por tudo o que fez. Ele era respeitado pelos outros e todos falavam bem dele. Ele ajudou os pobres, as viúvas e os órfãos a obterem justiça e esperava viver uma vida longa e frutífera. As palavras de Jó me fazem pensar no seguinte. Como temos tratado as pessoas? Como as pessoas se sentem ao estarem conosco? Será que temos abençoado as pessoas com palavras e com auxílio material? Nada nem ninguém pode abalar a bondade daqueles que são autênticos filhos e filhas de Deus. E em momentos de sofrimento, nossa vida de serviço poderá ser um conforto para nós mesmos. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você!